E aí galera, dia de costas, bíceps e antebraço Como a gente já trabalhou bastante no dia de perna a lombar Hoje a gente só vai fazer uma remada curvada E não vai precisar fazer nenhum exercício específico para a lombar Isso aí, vamos começar Tchau 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 Eu gosto de fazer uma variação da técnica hash pause Se eu me propus a chegar na falha na repetição 22 a 25 Mas eu morri já na 15, por exemplo Eu descanso 10 segundos, ainda segurando o peso Até eu juntar forças para conseguir ou terminar ou fazer mais algumas repetições E aí se eu ainda não conseguir, na próxima eu posso fazer mais um rest pause para chegar até o final O ideal é usar no máximo umas duas vezes o hash pause até você chegar no número proposto de repetições Essa é uma técnica poderosa que vai ajudar bastante a gente na nossa transformação E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.